Fala galerinha, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula do nosso instrumento flauta doce. Como vocês estão aí? Estão tocando bem? Estão gostando? Estão se divertindo? Legal, isso aqui é importante. Vamos para a nossa aula então. Essa semana eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o ataque no nosso instrumento. O que é o ataque? É como eu toco a nota do instrumento. Na nossa primeira aula eu falei que a gente podia tocar todas as notas ligadas ou separadas. Como que eu faço a separação dessas notas? Usando a minha língua. Batendo a língua no meu dente. Como se eu fosse cuspir um pedacinho de alguma coisa. E o som fica assim. Quando eu quero tocar ligado, eu deixo a minha língua quietinha no fundo da boca. E não movimento ela para nada. Só deixo o ar passar. E fica assim. Eu posso atacar a minha nota também com a minha coluna de ar. O que é a coluna de ar? É o ar que eu tenho dentro do meu corpo e que vai sair pela minha boca para ir para o instrumento. Eu dando pequenas flexões na minha barriga, eu faço essa nota dar um picadinho também. Escuta só. Ela tem um ataque mais suave do que quando eu uso a língua. Para a nossa música dessa semana, nós vamos aprender mais duas notinhas novas. Que é o Dó. E o Ré. Que é a mesma posição, só que sem o dedo de trás. Dó. E o Ré. Aí na frente eu já coloco as flautinhas para você reconhecer as notas. E a nossa música será o Asa Branca. Vamos usar aquelas três notinhas que aprendemos nas últimas duas aulas. E mais essas duas notinhas que estamos aprendendo agora nesta aula. E a próxima. E a próxima. E a próxima. O que é isso? 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 Valeu, galerinha. Obrigado pela presença de todos aí com a gente nessas aulas, hein? Estude bastante, pratique muito e daqui a pouco a gente vai estar tocando muita coisa legal. Ok? Até a próxima semana. Abraços! E aí? E aí? E aí?